salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso riverride finalizar ele né já tá acabando a gente deixou assim nossos objetos sendo gerados aleatoriamente as casinhas também os inimigos no rio as casinhas na terra essa função sec mix a gente não vai precisar mais usar né então vamos apagar ela porque o pai então já tem essa função embutida neles então como tem a gente vai usar né é só para misturar o array misturar os as posições do vetor a se chama show foi ela tá incluída ali no rando né para números aleatórios só enviar o vetor como parâmetro vou testar aqui vai funcionar do mesmo jeito belezinha deixar o código com menos linhas vamos continuar eu vou criar uma função aqui para poder tá salvando a posição dos objetos né quando você estourar a ponte ele vai guardar ali a posição que os objetos estão na primeira tela posição y x o tipo de objeto se ele é visível ou não também a posição da terra né são três objetos para cada um terra ilha casa vai passar a posição deles para a nossa data vamos chamar uma função aqui de teste ela vai estar gerenciando aí as colisões no geral aí vou criar ela aqui passar os parâmetros ali rede plane das leva mover pontos vou criar uma variável aqui no começo chamada time explica que vai ser para explosão né o tempo da explosão com 40 e a gente vai fazer primeiro a colisão o tiro com as paredes e ele bater na parede ele para de subir e senão ele vai atravessar e fica estranho aí belezinha tá funcionando a joia joia ele não passa para o outro lado beleza agora a gente vai fazer a colisão com as paredes né do avião se o avião bater ali na cor da parede ou o hit plane for verdadeiro né ele bateu ou acabou a gasolina e se ele estiver vivo e se o plane dele for falso então houve colisão a gente vai passar o mover para falso o hit plane vai passar a ser falso e vamos esconder o nosso avião e colocar um tempo para animação da explosão ali de 80 vamos fazer um teste e vamos ver se ele colide com a ilha que também é da mesma cor né corzinha verde o belezinha tá funcionando aí vamos continuar vou criar uma variável aqui de controle o hit do inimigo né começando com zero vamos estar navegando entre os inimigos vamos fazer a movimentação do avião no eixo x e utilizar a colisão para isso então se o objeto for 568 ou 9 são os nossos objetos os nossos inimigos né ou seja os objetos que estão indo na esquerda se for eles eles vão estar perdendo 1 né a direção deles vai ser igual a menos 1 caso seja os da direita a direção deles vai ser igual a 1 beleza é isso aí os da esquerda indo para a esquerda os da direita indo para a direita estão dando movimentos e o movimento só acontece quando o avião chega perto dá para fazer por opção aleatória também né vamos continuar aqui criar uma variável chamada hit ela vai pegar o tamanho do objeto depois eu vou passar a metade do tamanho do objeto para ele para a gente fazer uma colisão diferente se o nosso inimigo colidiu com a cor da terra né colidiu ali com a terra ele vai inverter a posição dele então se caso o inimigo for 5 ou 6 que são os helicópteros ele vai trocar de posição né vou passar por 4 e ele vai estar sendo empurrado em 2 pixels a mesma coisa ali se for 8 que é o nosso barco ele também vai estar sendo trocado ali pela imagem 7 e vai estar sendo empurrado também em 2 pixels ok deixa eu fazer logo para a direção oposta a posição X vai ganhar metade do hit a metade do tamanho do inimigo e vai ser a mesma coisa para a direita lisinha vamos ver beleza bateu ali trocou de posição bateu ali na direita e voltou para a esquerda é isso aí menos o avião né somente os navios e os helicópteros bacana agora a gente vai adicionar som tem uma pastinha aqui com os 10 sons que a gente vai colocar no joguinho deixa eu testar eles belezinha a gente vai copiar a pastinha e colar aqui no nosso projeto né só colar ali ok então aqui todos os sons aqui eu vou criar uma variável de controle vou chamar de s gas alerta vai ser o alerta da gasolina né ela vai começar ali como cheia como full de tipo string eu vou colar aqui todos os sons o endereço deles né o voo são dois tipos de voos lento, normal e acelerado aqui no restart vou colocar a nossa variável nova né o som alerta da gasolina ela começa como cheia então não vai fazer som nenhum também eu vou parar os sons quando a pessoa resetar né quando apertar o reset o alerta da gasolina também vai parar gas alerta ponto stop e aqui embaixo quando eu movimentar o nosso aviãozinho pra começar o jogo eu vou chamar o som do voo esse menos um significa que ele vai tocar sem parar né ficar repetindo o som aqui no hit test no colisão eu vou colocar o s gas e a gente vai parar o som também quando o avião bater nas paredes vamos passar o s gas alerta pra full novamente né você morreu a gasolina volta outra vez como tava parar o som do alerta né se você morreu o som do alerta também para e se o caso o personagem morrer ele vai mostrar o som da explosão se foi o som da explosão sem gasolina é porque acabou a gasolina então vai ser um som diferente ok vamos aqui embaixo na colisão vamos fazer a colisão do tiro com os objetos né com os inimigos postos de gasolina também se caso o tiro bateu em algum dos inimigos e ele está visível e o tiro for maior ou igual a zero né se não ele vai colidir com o bicho sem estar aparecendo a gente vai fazer o seguinte a gente vai passar o tempo da explosão né lá em cima pra ele pra ele poder fazer a animação da explosão vamos esconder ele ali né o outro vai passar a ser true o n hit vai estar recebendo o tipo de objeto que foi atingido vamos parar o som do tiro vamos tocar o som da explosão e vamos trazer o tiro de volta pra posição dele ok é isso aí vamos fazer um teste pra ver vai já é tocando o som aí do avião a explosão sendo atingidos os objetos e fazendo o som da explosão também agora vamos fazer o avião colidindo com o inimigo né se o avião colidir com qualquer um dos inimigos ele também vai morrer se esse inimigo for menor que 11 porque 11 é a gasolina e ele estiver vivo estiver visível houve colisão então a gente vai dar um tempo pra ele de explosão vai fazer a animação vamos esconder ele a última vira true vamos passar o tipo do inimigo pra nossa variável n hit vamos parar o som do tiro e o hit plane vai passar a ser true né nossa nave bateu então ela vai morrer também testar jóia jóia vamos testar com o outro belezinha agora vamos testar com o aviãozinho também é bom testar tudo a gasolina ignora belezinha funcionando vamos continuar aí aqui a gente vai fazer a colisão do avião com a gasolina se ela encostar ali ela vai ganhar mais combustível né ao invés de explodir então plane ele colidir com o inimigo e se o nosso inimigo for o 11 outra vez era menor que 11 agora é o 11 se ela estiver viva né se ela não explodiu e se o nosso avião estiver vivo também ele vai pegar a gasolina o gas level se ele for menos que 165 ele vai tocar o som gas air.play a gasolina está sendo enchida ele vai ganhar 0.3 ali de gasolina porque é é uma fração né senão vai encher muito se for um número inteiro caso não caso ele seja maior ele vai mostrar o som de gasolina cheio né que é o gas 1.play fazer um teste aí é isso aí agora a gente vai fazer a colisão do tiro com a base a base da ponte ali caso colidir qualquer uma das pontes com o nosso tiro caso colidir a ponte 2 né ponte principal ali com o tiro e ela não estiver morta ela não estiver explodida e ela não e ela estiver visível o nosso tiro também tem que ser maior ou igual a zero né a gente vai salvar a posição dos objetos vamos chamar a função ali de salvar vamos dar tempo para a explosão da nossa ponte vamos estar escondendo ela a gente vai ganhar 250 pontos o som do tiro vai parar o som da explosão vai tocar né ela explodiu e vamos esconder o nosso tiro vamos testar aí agora não pode morrer né belezinha o avião ainda não bate na ponte né agora a gente vai estar gerando pontos toda vez que você matar um inimigo a gente vai ganhar pontos se caso o inimigo for maior que 2 e menor que 7 ou seja são os inimigos né não é nem uma gasolina e nem os aviõezinhos e nem o nosso avião nesse caso aqui é o helicóptero né a gente vai ganhar 80 pontos se for o navio a gente ganha 40 se for o aviãozinho a gente ganha 120 e se for o posto a gente ganha 30 pontos ok igual ao original vamos fazer um teste aeco é isso aí 150 ali da ponte bom agora a gente vai colocar aoce gaso alerta aqui nossos inimigos vamos lá embaixo aqui no paint a gente vai fazer o rio piscar ficar vermelho quando atingir a ponte quando o time explode for par vai mostrar a cor vermelha quando for ímpar vai ficar azul agora é isso aí é só um efeito mas tem que pôr um detalhe bom agora quando eu acelerar eu vou mudar o som do avião vou trocar para o voo 2 então eu tenho que parar os voos anteriores se tiver neles se o delay for menor que 2 eu vou para o voo 0 que é o voo lento coloquei para baixo ele vai ficar lento tem que tocar o som lento agora caso eu não coloquei nem para cima nem para baixo se for diferente de 1 ele vai tocar o som normal tem que parar os outros dois também e também o som do tiro se caso se a posição y do nosso tiro for igual a posição y do nosso avião menos 6 eu vou parar o som do tiro e vou mandar tocar ele de novo para não tocar dois sons ao mesmo tempo ok vamos testar aí para ver é isso aí o som do tiro não está saindo eu vou ver depois o que é aviso que a gasolina está acabando e caso o gas level for menor que 70 está acabando é 166 e se o nosso gas alerta for full então a gente vai passar ali pelo meio vamos colocar o aviso de alerta ele vai disparar o aviso de alerta vamos tocar ali o gas alerta ponto play vai ficar repetindo ali em loop e agora se ele for menor ou igual a 5 e for maior que 80 e o s gas alerta for igual ao alerta ele está tocando o alerta ali a gente vai passar ele para o end o nosso aviãozinho vai explodir então aqui eu vou dar um stop no gas alert e vou tocar um play no gas end que é o som dele explodindo beleza aqui embaixo vou colocar que se o gas alerta for diferente de cheio e o gas level for maior que 70 ou seja você catou gasolina antes de ele explodir então eu vou passar ele para full tá cheio outra vez vou parar o som da explosão ali do end é o som que precede a explosão né e vou dar um stop ali no nosso gas alerta vou cortar aqui porque demora para a gasolina acabar belezinha som da gasolina vou deixar ele morrer belezinha vamos continuar aqui o avião colidindo com as pontes né primeiro vamos ver as pontes da esquerda e da direita que é o 0 e o 1 se ele colidiu e o avião não tiver morto o hit plane vai ser verdadeiro ele vai morrer agora é o avião com a base da ponte e caso ele colidir com o 2 né que é a nossa ponte principal lá e ela não está destruída a gente vai salvar a posição do mesmo jeito mesmo batendo vamos ganhar 250 pontos a nossa ponte vai estar escondida vamos dar tempo de explosão para a animação dela e que é 40 ali né em cima não está funcionando o som do tiro aqui né vou colocar aqui para 15 agora vai funcionar vamos testar para finalizar agora velocidade som do tiro explosão da ponte o helicóptero ali que foi para o lado errado o som da gasolina vamos ver se ele enche beleza o som da gasolina passou é isso aí é isso aí girando mundos aleatórios aí né sempre vem uma tela diferente aí bateu na ponte é isso aí tá prontinho nosso joguinho espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like aí vou deixar o script na descrição do vídeo e até a próxima e galera mais programação valeu E aí